Olá Samuel, sou eu, seu pai, e tenho uma pequena surpresa pra você. Dentro dessa caixa aqui, vai uns presentinhos pra você, no dia das crianças aí. Uma bola, que eu sei que você gosta muito de bola, e essa bola é do Homem-Aranha. Uma bola especial pra você, do Homem-Aranha. Aqui vai algumas roupas também. Olha lá, mais roupas, cuequinha, tudo aí pra você, tá certo? Pra você ficar bem aconchegado aí. Um spinner, com LED, DVDs aqui do Homem-Aranha, Carros, Último Mestre no ar, Smuffs, e Era do Gelo, tá bom? Aqui, Homem-Aranha aqui, e o Capitão América. Aqui, você gosta muito de Homem-Aranha, ó, um boneco inflável do Homem-Aranha. E, você vai ganhar uma roupa de cama aí, ó, do Homem-Aranha também. Tá certo? Tudo especial pra você aí. Espero que goste, meu filho. Grande abraço. Tchau.